Olá galera, bom, esse vídeo aqui é um pouco do meu dia a dia na academia, um treino de bíceps, de panturrilha, um treino de perna, só um pedacinho pra você ver basicamente o que eu faço na academia aí, certo? E deixa o like aí, se inscreva quem não for inscrito, tamo começando aí né, vamos ver até onde vai, um abraço! Música Música O que deu pra fumar pra ele? Pediu pra fumar? Cala a boca, arreceu os vinhos Não tem nem nada mais na graça Onde pude fumar por aí? Ganhou o tamanho Oh, minha nossa senhora Dá um joinha, Kaique, encosta lá Encontra lá perto, pelo amor de Deus Olha, agora subiu Olha Só a cara que é feio, mas o braço tá grande O que é feio, que é feio, que é feio, que é feio O que é feio, que é feio, que é feio, que é feio